Algumas questões sobre instrumentos. As limas endodônticas do tipo K são divididas em primeira e segunda série, sendo 10, 20, 30, 40, 50, 60 limas da primeira série. É isso? Não. A lima da primeira série é de 15 a 40. Então, a letra B, 30, 35, 40, 45, 50, 60 também, segunda série não são, porque 30, 35, 40 são da primeira série. 15, 20, 25, 35, 40, limas de primeira série. Olha só, vocês observaram que é uma questão de 2015, dados do Instituto OCP, para endodontista. Então, eu considero uma questão extremamente simples, um nível de dificuldade muito baixo. Legal? Ainda sobre instrumentos endodônticos, é correto afirmar que os estirpanervos são indicados para canais atrésicos. Os estirpanervos são indicados para pulpectomia, não para canais atrésicos, dependendo do canal. Muito pelo contrário, canal atrésico você nem consegue usar estirpanervo. Limas endodônticas do tipo Redstrom são indicados para canais curvos. Limas do tipo Redstrom são mais fáceis de serem fraturadas, então não são indicados para canais curvos. Limas do tipo K são indicados apenas à invariabilidade. Para retratamento? Não. As limas do tipo K são indicadas para tratamento também. Limas endodônticas flexofiles são indicadas para canais curvos. Opa! Mais flexíveis, provavelmente essa seria a mais correta. As brocas Gates Gliden atuam no terço médio e apical da minha raiz. Brocas Gates Gliden são instrumentos para preparo cervical. Legal? E não média-apical. Não se trabalha na região média-apical com brocas Gates Gliden, nem com broca largo. Na técnica de instrumentação escalonada com recuo progressivo, cuja lima-memória foi a 25 e a última lima de escalonamento foi a 50, qual é o diâmetro do cone principal que deverá ser usado na sua obturação? É só você pensar que a técnica de escalonamento, você vai progressivamente aumentando até a lima-memória. A lima-memória é aquela que vai chegar na região apical. É ela que vai determinar o cone de travamento. Depois das outras limas subsequentes, elas vão sendo recuadas da minha região apical. Vai recuando de milímetro em milímetro, mas dito que você vai progredindo no alargamento do seu canal. Então, a lima-memória é a única que chega lá. Então, se você, a lima-memória foi a 25, eu vou usar cone de tamanho 25. Correto? Acho que todo mundo entende isso. Legal? Então, cone de diâmetro 25. Mais uma questão de um nível extremamente simples. Técnica endodôntica básica de graduação. De acordo com as normas de estandartização para a fabricação de instrumentos endodônticos manuais, especificação 28 da American Dental Association de 1981, O diâmetro 7 da lima 15 em milímetros é... Olha só como tem que calcular, tá vendo? Aí vem o conceito da conicidade. Diâmetro 7 vai aumentar a 0,14 da minha lima 15. Se na ponta... Por que o diâmetro 7 aumenta a 0,14? De 0,02 a 0,02, né? Ou 0,02 vezes 7, dá 0,14. Mais a ponta que já tem 0,15, vai dar 0,29. Correto ou não? Entenderam isso, né? Entenderam? Depois vocês me perguntam aí direitinho. Mas é um conceito bastante simples, né? E aí